Boa noite a todos que acompanham a programação do SBA. Hoje, quarta-feira, 13 de março, começa o Pecuária BR desta quarta-feira e já com imagens ao vivo do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, onde acontece mais uma edição, a 13ª edição do Encontro Confinamento Gestão Técnica e Econômica. A realização da Coan Consultoria com o canal do Boi, que transmite no programa Pecuária BR de hoje uma mesa redonda com os palestrantes do dia. O debate deste primeiro dia de encontro foi Economia e Mercado. As informações daqui a pouquinho no Pecuária BR. E hoje também tem oportunidade de negócios. A partir das 8h30, horário de Brasília, tem leilão virtual gado de corte da Lei Lossate, que coloca à disposição do mercado animais para cria, recria e também para engorda. Temos também a cotação do boi gordo, os preços no mercado pecuário e a previsão do tempo para o centro-norte e centro-sul do país. Tudo isso agora no Pecuária BR, que está no ar. E atenção produtores, pesquisadores da Embrapa preveem pico de cheia abrangente por conta das chuvas no Pantanal Sul. E já alertam aos pecuaristas para se planejarem em relação à retirada do gado nas áreas alagáveis. É o assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. A dinâmica de transportar o gado na época das cheias de um lugar para o outro na região do Pantanal sempre existiu. Visando auxiliar o trabalho, a Embrapa tem feito monitoramento de cheias na região para alertar os pecuaristas e as comunidades ribeirinhas. A Embrapa faz previsão de níveis do Rio Paraguai, principalmente, desde a década de 90. E vários colegas já fizeram esse trabalho, agora nós estamos fazendo, tentando ampliar um pouco mais as análises. E isso realmente é um trabalho que é preciso ser feito para que a tomada de decisão por parte do pecuarista seja a mais acertada possível. De acordo com o pesquisador da Embrapa, o cenário aponta a previsão de uma grande cheia. A média do pico das cheias no Pantanal do Mato Grosso do Sul ocorre de junho a julho. Mas quando há uma cheia extraordinária, o pico pode ocorrer em abril. Normalmente as grandes chuvas ocorrem mais na região do Planalto, nas partes mais altas e também na região norte da bacia. Mas esse ano nós também observamos muitas chuvas dentro do Pantanal, o que geralmente se chove menos no Pantanal. E esse cenário, então, de muita chuva local, mais a entrada de água de todas as bacias, inclusive as bacias do Mato Grosso do Sul, compõe, então, um cenário de características de uma cheia grande, principalmente na região de Ladare, na região do Mato Grosso do Sul. Nós já temos a cheia do Miranda-Aquidauana, que ocorreu inundando parte das cidades de Miranda-Aquidauana. E essa água toda, então, flui para o Pantanal e vai vir a inundar as áreas que têm influência desses rios. A Embrapa orienta que os pecuaristas da região do Mato Grosso do Sul, com fazendas nas áreas de influência do Rio Paraguai, com o encontro do Rio Miranda, façam o planejamento da retirada do gado. Falando em previsão, a umidade do solo segue com índices elevados. No centro-sul do Brasil, apesar das instabilidades perderem um pouco mais de intensidade ao longo dos próximos períodos, a expectativa ainda é otimista para o crescimento dos pastos. Isso porque a umidade segue bastante elevada na maior parte do centro-sul. Nas áreas em rosa e também em azul, a umidade do solo varia de 70% até 90%, o que é considerado um cenário bastante otimista. É apenas no Rio Grande do Sul onde a umidade do solo segue um pouco mais baixa, principalmente na metade sul gaúcha. Mas esse cenário já deve mudar ao longo dos próximos dias. Isso porque volta a chover no Rio Grande do Sul. A formação de uma nova frente fria pela costa do estado gaúcho volta a trazer pancadas de chuva de forte intensidade. O Rio Grande do Sul deve receber acumulados de até 50 milímetros, podendo até superar esse volume na fronteira oeste. No decorrer dos próximos períodos, essa chuva já começa a diminuir um pouco mais. Mas em todo o centro-sul, as chuvas ainda devem seguir de maneira não tão expressivas. O volume de água segue baixo, tanto na região sudeste como também na região centro-oeste. É apenas no norte do Mato Grosso onde as pancadas de chuva seguem de maneira mais significativas por conta da proximidade da Amazônia. No decorrer da segunda semana, a partir do dia 20 de março, tem previsão de chuva ainda abrangente no centro-sul. No Rio Grande do Sul, a chuva já começa a perder força, mas de maneira geral, as instabilidades seguem com baixos volumes em grande parte do centro-sul do Brasil. Já ao longo do terceiro e último período, a partir do dia 25 de março, o cenário agora começa a mudar um pouco mais na parte central do Brasil. Volta a ganhar forças e instabilidades entre o centro-oeste e sudeste. Na região sul, chuva fraca, mas persistente. Então, durante as próximas semanas, grande parte do centro-sul do Brasil segue recebendo instabilidades, mesmo que com fraca intensidade. Então, a expectativa ainda é de manutenção da umidade do solo mais elevada no centro-oeste e no sudeste e com instabilidades mais fortes, especialmente no Rio Grande do Sul. A expectativa é de aumento nos índices de umidade do solo no estado gaúcho. E o destaque de hoje no programa Pecuária BR é confinamento bovino. É que começou hoje, quarta-feira, e segue até esta sexta-feira em Ribeirão Preto, São Paulo, mais uma edição do Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, da CUAM Consultoria, em parceria com o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E é para lá que nós vamos com o meu parceiro Jorge Zaidan, que tem novidades por lá. Uma mesa redonda já está preparada aí para dar início ao Pecuária BR de hoje. Boa noite para você, Zaidan. Muito boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham, neste momento, a programação do Canal do Boi. São 6 horas e 10 minutos no horário de Brasília. Falamos ao vivo do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo, para esta edição do 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, uma realização da CUAM Consultoria e do Canal do Boi. Rapidamente apresentando os integrantes dessa mesa redonda, Lígia Pimentel, que é consultora da Agrifato, é também pecuarista, não só consultora, mas também vai ao campo, é pecuarista. Nós temos o Adolfo Fontes, que é o analista sênior do Rabobank, Maurício Palma Nogueira, consultor da Agroconsulti, e aqui, à minha esquerda, o Fabiano Tito Rosa, que é gerente executivo de compras de gado da Minerva Foods. Conforme já foi explicado para todos que acompanham a nossa programação, esse encontro, o confinamento, é dividido em painéis. O painel de hoje foi Economia e Mercado. E aqui nós temos o público que participa desse evento, lotando o auditório, fazendo perguntas também, e os nossos integrantes da mesa, dando detalhes daquilo que eles abordaram nas palestras, que acabaram de ser apresentadas ao público. Eu gostaria de começar falando sobre o mercado de opções Adolfo Fontes, o que o pecuarista pode contar com o mercado de opções como ferramenta de fazer negócios em 2018. Boa tarde a todos. Na verdade, acho que vou tratar um pouquinho da questão do mercado futuro como um todo. Acho que depois a Lígia pode comentar mais especificamente das opções. Eu acho que a grande mensagem para o pecuarista, para o produtor de gado, olhar para essas ferramentas como, na verdade, uma maneira de você garantir margens. Eu acho muito saudável falar sempre na questão da margem dentro do sistema de produção. Quando a gente olha para o mercado futuro e acompanha a movimentação de preços, achando que a gente tem a oportunidade, talvez, de pegar o melhor momento e acertar aquele olho da mosca, como a gente costuma falar, é realmente uma abordagem, às vezes, não muito saudável, porque a chance de errar é muito grande. Mas, a partir do momento que você tem, dentro da propriedade, o controle dos custos, uma gestão de risco, entende qual é a sua estratégia em termos de margem e olha aquele preço com a oportunidade de travar margem, eu acho que aí é a grande mensagem para o pecuarista. Focar, então, nos resultados financeiros e não no preço propriamente dito. Lígia, quer complementar? Você falou de opções, a opção é o que eu falei, ela é cara num primeiro momento, mas, quando você exerce o seu direito, você precisa exercer o seu direito, ela sai como uma coisa muito barata. E, ao contrário do que muita gente acredita e afirma, muita gente que fala, mas opção não tem liquidez. A verdade é que tem, a verdade é que a gente tem negociado bastante contrato de opção no mercado. E, como eu falei, o custo relativo da opção está mais barato esse ano. Clássico caso de vontade, de a vontade de uso da opção crescer, é quando o mercado, quando você bate o carro. Puta, por que eu não fiz o seguro? Então, no ano passado, repito, o momento em que eu mais recebi telefonema foi depois de maio, quando o mercado chegou a mais ou menos os 120. Ah, quero fazer um seguro. Tá, você vai fazer um seguro 118 por 4,50. Quer? Puta. Entendeu? Então, aí estava mais difícil, passou a chance. Então, a gente não age depois que o mercado já aconteceu, a gente age antes. E, dentro disso, a gente tenta uma estabilidade, né? Ou diminuir o máximo possível o nível de risco. Risco é impossível de eliminar, mas a gente diminui o máximo possível. E, dentro disso, a gente tem uma boa chance aí dentro do mercado de opções, que eu acho, para mim, esse ano e nesse momento, isso pode mudar ao longo do ano, parece como a estratégia mais atraente para um ano que pode trazer aí, que traz já tanta incerteza e que pode trazer dentro da incerteza muita volatilidade. Obrigado, Lígia. Obrigado, Lígia. As perguntas de vocês começam a chegar, nós vamos dar prioridade às perguntas da plateia. O Rogério Brambila pergunta ao Fabiano da Minerva Foods. Por que não temos ou fornecemos cota Hilton pelo estado de Rondônia? Porque o estado da Rondônia não é habilitado na Europa. Então, é um trabalho que precisa ser feito na cadeia, junto com o Ministério da Agricultura, para habilitar o estado. Um tempo atrás, teve um movimento nesse sentido, não só da Rondônia, mas como do Tocantins também, o Minerva chegou a habilitar os confinamentos próprios. Nós temos confinamento no Tocantins e em Rondônia. Nós habilitamos nossos confinamentos para ter um estabelecimento onde os técnicos pudessem visitar, mas, por problemas diversos, a tentativa não foi para frente e esses estados ainda não são habilitados para atender a Europa. Aproveitando que você está, aí, Fabiano, você mencionou a exportação de bezerro e boi magro em pé, como um negócio. Isso não seria, essa exportação não faria falta para termos boi gordo no segundo ciclo do confinamento? Qual é o que a Minerva Foods visualiza com essas exportações? Eu até não abordei a exportação de gado vivo na minha apresentação, mas a exportação de gado vivo é um nicho. Ela é um nicho, um nicho que cresce, mas ela é um nicho. Você tem diferentes demandas com relação a esse negócio. Você tem aqueles países que compram para abastecer a indústria local, para abater e produzir carne, e eles compram ou porque não tem volume de gado suficiente lá para manter a indústria funcionando, e aí eles optam por manter a indústria funcionando, então importa esses animais, ou para atender os abates rituais, que eles preferem fazer em loco, acabam comprando. Você tem países que compram com o objetivo de reprodução, de aumentar rebanho, então esse é um outro mercado. Enfim, você tem diferentes mercados. É um mercado de nicho, o Brasil vai exportar 400, 500 mil cabeças no ano, isso para um país que tem 200 milhões de cabeças, que abate 35 milhões de cabeças. Isso ainda é nada. Não compete com a exportação de carne bovina, não são mercados que competem entre si, eles são complementares, tanto é que a Minerva atua nos dois mercados, a gente acha que tem sinergia, e é um negócio que deve continuar funcionando normalmente. A gente teve alguns problemas recentemente no Brasil, em função do embarque que estava sendo feito no Porto de Santos, o Maurício abordou essa questão na palestra dele, isso gera alguns entraves, gera um pouco de dor de cabeça, porque é um negócio legalizado, que seguiu todas as normas, que foi fiscalizado em todas as suas etapas, que tinha o ok dos órgãos competentes, inclusive do Ministério da Agricultura, e alguém achou que o negócio era feio, levantou a mão lá e um juiz resolveu embargar. Então, segurança jurídica zero. Mas foi revertido, inclusive, com a própria ajuda do Ministério da Agricultura, que acionou a AGU, e reverteu a decisão do juiz. É um negócio que vai continuar girando normalmente, talvez escolher melhor determinado perfil de embarque, volume de animal, de que porto que vai ter que sair. E, como é um negócio que não tem ativo fixo, isso é interessante colocar. Eu posso fazer isso por qualquer país do mundo. Eu não tenho ativo, eu não tenho planta, eu não tenho indústria. Então, se, em um determinado momento, está valendo a pena eu exportar através da Colômbia, eu vou encostar um navio na Colômbia e vou mandar gato da Colômbia para qualquer outro país. Se agora abrir uma oportunidade, o preço está bom no Chile, eu vou exportar pelo Chile. Está bom no Brasil, eu vou exportar pelo Brasil. Está bom no Uruguai, eu vou exportar pelo Uruguai. Está bom nos Estados Unidos, eu vou exportar dos Estados Unidos. Então, é um negócio de trading. Não tenho planta, não tenho ativo, basicamente, eu fico tradando. E a gente acredita nesse negócio, a gente acredita que vai continuar evoluindo normalmente, vai manter o seu ritmo de crescimento, que é um negócio interessante e nós vamos continuar explorando ele. Maurício, você foi citado, você quer complementar? E eu até emendaria a explotação, esses problemas judiciais, já foram citados aqui, não seria decorrente de uma falta de comunicação adequada, que foi uma coisa muito falada aqui hoje também? É, Zaidan, eu acredito que sim, a gente perde sempre esse debate justamente pela nossa pouca habilidade comunicativa. Concordo com o Fabiano, é certo que a operação é interessante, acho que não tem cabimento proibir nada, mas, se você olhar o ambiente que se forma, eu acredito ainda que vai ter problema. Nós ainda vamos enfrentar um monte de pepino com relação à exportação de gado vivo e temos que lutar, já se preparar para evitar que tenha ou algum entrave de ordem legal, que você passaria pelo Congresso, aí nós já não estamos falando da Assembleia Paulista, mas lá do Congresso Nacional, que já tem projeto, já se fala, inclusive, em criar regras mais rígidas para transporte de gado em rodovia e tem a questão do juiz. Então, o juiz toma uma decisão lá e causa um prejuízo enorme para a cadeia e, no longo prazo, é bom a gente ter essa possibilidade de colocar animais vivos em mercados que querem comprar. Isso até ajuda a gente a fortalecer a indústria, aquele raciocínio do couro, da desindustrialização, que não é uma verdade, a verdade é que a produção na área agrícola subiu mais e, no caso da pecuária, é a mesma coisa. Então, a indústria se fortalece e começa a se posicionar melhor no mercado de carne e passa a compensar a gente vender carne. Então, o mercado tem que ser aberto. Eu discordo de qualquer iniciativa que proíba alguma comercialização de qualquer tipo de produto produzido aqui no agro, produzido dentro do país. Isso contempla também uma pergunta que chegou da plateia, não está identificado aqui quem fez, mas as pressões vêm de concorrentes do Brasil, vêm de ONGs e essa comunicação poderia resolver isso? Acho que sim, o trabalho é árduo. Então, um exemplo recentemente teve dois artigos no Valor, um pouco até agressivo, pesado, criticando quando representantes do agro falam desse aumento de produtividade e outro que eu escrevi não respondendo, mas falando do ganho que a gente teve. Para você ter uma ideia, o artigo negativo foi compartilhado dez vezes mais do que o artigo positivo. Se você pegar isso qualquer outro, então vai um ministro, fala alguma coisa, o compartilhamento dos negativos é grande. E a gente tem que se comunicar. Com relação de onde vem a pressão, eu não acredito em nenhuma teoria de conspiração que o povo se une. agora o dinheiro se movimenta de acordo com interesses. Então eu tenho ONGs posicionadas em pressões que nos atrapalham e se tem alguém com recurso que acha interessante, isso se movimenta. Mas aqui dentro nós estamos lidando com gente que eles têm ideologias fortes, não acredito que as pessoas sejam maldosas, são teimosas, preconceituosas e você não combate preconceito e dogma brigando. A gente tem que ir devagar colocando essas informações com elegância, com calma, às vezes é difícil, mas a gente tem que manter a calma para discutir esses pontos. Os avanços nossos são muito grandes e se a gente não abrir mercado, não facilitar a vida, a gente pune justamente o pequeno produtor. Isso ficou mais ou menos implícita nas quatro apresentações aqui de alguma forma. em todo momento a questão da escala estava presente. Guilherme Aguiar pergunta, ele é de Araçatuba, São Paulo, para Adolfo e Lígia, o preço da rouba do boi gordo em Mato Grosso do Sul está muito abaixo do de outras praças. É o diferencial de base que você abordou muito bem na sua palestra. É por causa de ano eleitoral, Lígia? Eu quero o Adolfo também, por favor, respondendo. Ainda não, ainda não. Como eu disse, a gente teve uma antecipação das chuvas em relação ao restante do Brasil antes do Mato Grosso do Sul. E nós estamos vindo, como o Fabiano bem pontuou, de anos de retenção de fêmeas. Então, nós temos um ano com mais oferta. A gente sabe que o Mato Grosso do Sul tem uma característica um pouco mais extensiva na criação de gado e quando a gente tem um pouco mais de chuva, a gente tem um pouco mais de oferta. O mesmo não aconteceu em outras regiões também importantes produtoras do país. Então, esse é um ponto para ter aberto o diferencial de base ali, localizado. A questão das eleições, acho que vou até pontuar melhor. O que acontece em anos de eleição? A gente tem uma elasticidade alta para a carne bovina, para o consumo de carne bovina e essa elasticidade é atrelada à renda. A gente chama de elasticidade e renda da demanda. Então, quanto maior a renda do cara, claro, até um determinado limite, quanto maior a renda do cidadão, maior o consumo de carne. Como a renda de São Paulo é mais alta em relação ao restante do país, e isso agora não estou falando de Mato Grosso do Sul, estou falando no geral. O que acontece em anos de eleição? É que entra dinheiro na economia e é muito mais fácil para o paulistano priorizar o consumo de carne do que outros estados que têm renda per capita mais baixa. então o BOE em São Paulo acaba encontrando uma demanda um pouco maior, mesmo quando vem um aumento, uma alocação de dinheiro extraordinária na economia por conta da eleição, do que outros estados que têm uma renda per capita menor. Então, a elasticidade de renda fica prejudicada nessas outras praças. Então, São Paulo acaba respondendo mais rápido e aí distancia em anos de eleição. Isso não significa que o preço não vá subir, significa que o diferencial costuma ficar mais aberto em anos de eleição, é uma chamada aí. Mas no Mato Grosso do Sul essa é uma questão. Aí queria passar para o Adolfo complementando. Adolfo, ele pergunta também, travar seria uma opção para se proteger disso? E aproveitando, tem outra pergunta aqui do Luciano de Oliveira, que é produtor rural em Goiás, zootecnista, ele diz o seguinte, travar boi no CPEA é muito bom para o frigorífico, pois lhe garante o boi, mas é muito ruim para o pecuarista, pois quem travou não ajuda a fazer o indicador subir. Bom, vou primeiro responder rapidamente a questão do diferencial de base, só fazer um comentário em relação a São Paulo. O PIB do ano passado, previsto aí cerca de 1%, acho que o dado já está fechado, para o Brasil, o de São Paulo chegou a quase 2% no ano de 2017, só para mostrar realmente isso que, ilustrar o que a Ligia já tinha colocado. Queria, antes de falar dessa questão da indústria, acho que até é uma pergunta mais direcionada para o Fabiano, aproveitar um pouco mais para comentar a questão que você acabou de colocar, da questão da comunicação. Só lembrar que em ano de eleição também, a rede social ganha bastante importância para essas questões eleitorais se lembrar o tanto que esse tipo de comunicação nessas redes pode impactar negativamente o setor também. Eu acho que a carne fraca foi um grande exemplo de como a comunicação com baixíssimo rigor científico, que é o que roda na rede social, a verdade em 500 caracteres, uma coisa assim me falha agora o termo certo, como convence o número acentuado de pessoas e aquele artigo mais complexo que você realmente vai a fundo na questão do carbono, na questão da produção sustentável, ele acaba tendo um apelo menor para convencer o consumidor. Então talvez não seja aí um caminho para nós da cadeia tentarmos talvez nos comunicar de maneira um pouco mais direta com esse consumidor que está um pouco mais preguiçoso, vamos dizer assim, no sentido não pejorativo, mas querendo a informação mastigada e a gente dá para ele a informação no formato que ele precisa porque senão a gente vai perder essa briga. Acho que é um pouquinho nessa questão. A gente tem que saber se defender não por uma maldade da ideologia do restante do outro lado da mesa, vamos dizer assim, mas simplesmente porque a gente tem muita coisa para mostrar e por que não então fazer isso no formato que esse consumidor quer digerir isso. Agora, desculpa Fabiano, mas acho que é melhor passar para você essa outra pergunta da trava do boi. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, no CPEA não se trava nada. Quem está no CPEA ele está em aberto, CPEA é mercado. Então, não está fixado, não está garantido nada. Quem gosta de fazer uma negociação de CPEA, colocar boi no CPEA, basicamente é porque não quer ficar, toda vez que tem um lote para vender para o frigorífico e ficar ligando para negociar. Então, coloca no CPEA, CPEA teoricamente é a média de mercado, então o pecuarista aloca o gado dele no CPEA para correr ao longo do ano e já negocia com o frigorífico as premiações, se for um boi Europa, Hilton, Prime, qualquer outro produto que esteja sujeito à premiação, já se define também as premiações ao longo do ano e está feito o negócio. Não tem nada travado, não tem nada fixado, tem as quantidades garantidas para o frigorífico. No termo, sim, tem gente que usa a terminologia termo para falar de negociação de futuros, de opções e de CPEA também. Negociação de escala. Quando você fixa futuro, sim, você está fixando, você tem o preço garantido ou quando você faz com opções ou seguro de preço, você tem um mínimo ali assegurado. É isso, o CPEA você está em aberto. Sim, quando um frigorífico faz muita negociação de termo, vamos usar o sentido amplo da palavra, ele garante um volume X de gado para a sua produção e aí ele pode, a necessidade de compra no spot cai, é menor, ele precisa comprar menos gado no spot e obviamente que esse frigorífico vai tentar trabalhar o preço no spot, já que eu tenho que comprar menos, eu vou tentar comprar melhor. Isso é natural. se isso influencia na formação de preço, isso é bastante discutível, várias análises que a gente fez acabam mostrando que não e aí você começa a inferir uma série de questões, por que que não? Primeiro que o volume de termo é pequeno em relação ao total negociado no Brasil, é muito pequeno. Depois que o frigorífico que tem muito termo vai comprar pouco no mercado, ele acaba influenciando pouco na formação do preço, esse frigorífico. Os outros frigoríficos que não fizeram o termo, você vai falar, ah, tudo bem, mas então diminuiu a concorrência com você, tá, mas quem fez o termo acaba tirando os lotes grandes melhores do mercado e os outros frigoríficos saem correndo atrás do que sobrou, às vezes o preço até sobe. Então, é discutível, cada um tem a sua opinião, mas agora eu acho o seguinte, a gente a gente tem que entender todas as ferramentas de comercialização que existem e ver qual delas que atende a minha necessidade num determinado momento, saber como utilizá-las, saber como elas funcionam e analisar o mercado para ver qual delas me atende naquele momento. Ninguém é obrigado a fazer um tipo de negócio, ninguém é obrigado a fazer o outro. Eu acho que é questão de conhecer, deixar todas na prateleira lá e ver que hora que você usa cada uma delas. Pois não, Maurício? Só complementar uma coisa, eu acho que a pergunta, é o Guilherme que perguntou. E tem uma pergunta também para você, depois dessa, já que foi citado o indicador de preço, lembrando que tem um grupo de pecuaristas no Brasil com mais de 1.200 seguidores, que esse grupo quer criar um indicador de preço paralelo ao indicador que nós temos do CPEA. Queria saber a sua opinião sobre isso. Exatamente isso que eu queria comentar, complementando até o que o Fabiano falou, eu acho que a pergunta diz respeito também a um comportamento que vem de uma mudança de mercado, mas se você faz uma negociação cujo preço é baseado no CPEA mais um prêmio, lá na frente, mesmo que você ligue no CPEA e informe o negócio ou o frigorífico mande o teu negócio para lá, tua venda não pode participar da formação do indicador. Então, como é que isso pode mexer no preço? Aí entra outra dimensão do indicador que não tem a ver com, não é uma decisão do CPEA mudar a metodologia, isso aí tem que ser negociado via B3, a BMF, que os negócios não são ponderados. Então, eu estou lá no mesmo dia, negocio 10 bois, a Lígia negocia mil, deveria entrar mil vezes o preço que ela vendeu mais 10 vezes o preço que eu vendi, mas não, é a média corrida, então, o negócio que compõe. Como a maior parte dos pecuaristas que fazem negócios a termo ou futuro tendem a vender uma quantidade maior de boi, você tira maiores vendas, maiores negociações, geralmente a preços melhores, da formação do indicador. Qual é o grande problema que incentiva o grupo que está tentando fazer esse indicador, que é louvável, acho que tem que ter mais estrutura de negócio, acho que eles merecem apoio, merecem força, que dê certo, criar uma nova forma de referenciar mercado. Hoje, o que forma, os negócios que formam o indicador não representam o mercado do dia, tem a ver com a própria estrutura de concentração, que esse ano eu não explorei muito aqui, mas é a base da minha palestra, por que o mercado se concentra? Porque está excluindo o pessoal que não vem de volume, que não escala, então, criando um indicador novo para ser uma referência de negócio, acho que vai ajudar inclusive a estimular um debate para modernizar o indicador do CP. Eu só gosto de reforçar que a gente vê muita crítica injusta, a metodologia não está na mão deles, não são eles que decidem, isso é imposto, tem que ser negociado para que eles mudem. O Maurício está falando sobre a implantação ou a implementação de um indicador novo, inclusive, tem gente que está fechando o negócio não mais no CP, mas em outros indicadores. Isso ocorreu, isso ocorreu, tem gente que está falando em tal lugar o preço divulgado é um pouco mais próximo do que eu estou vendo na negociação com o frigorífico, se aceita fechar? Aceito, então tem contratos de termo que estão fugindo em alguns pequenos casos ainda, mas já aconteceu, que estão fugindo do CP. Então, o que você está falando na verdade já é a realidade. O pessoal só está querendo pegar isso e melhorar ainda mais, trabalhar ainda mais. Bom, nós temos muitas perguntas e o nosso tempo vai correndo também, vamos tentar contemplar todas elas. O do Lucas Borges, Capul Nutrição Animal, de UNAI, por causa das diversas situações de instabilidade de preço do milho e preço da rouba, vocês acham que será um ano para se trabalhar no confinamento com alto grão no concentrado? Foi um tema até não abordado nas palestras, mas fiquem à vontade se quiserem responder a pergunta ao Lucas. Eu acho que sim. Aliás, foi o tema que eu explorei o ano passado num ano bem negativo. Inclusive, nós temos produtores aqui que a gente sabe que conseguiu melhorar o resultado confinando num ano que tudo parecia pior, que seria pior. Eu acredito que a hora que a gente tem um projeto tecnológico, não tem como voltar atrás. Nós temos que andar. Num ano que o cenário fique ruim e não acredito que esse cenário hoje se desenha. Mesmo lá com a relação de troca pior para o milho, a gente ainda está na média histórica e quando você compara com as tecnologias que a gente tem hoje, a possibilidade de imprimir ganho, o desempenho tende a ser melhor. O que você tem que ficar atento num cenário desse é se a diferença entre o preço de venda e os custos diretos, variáveis, vai ser positivo. E aí sim entra a importância da gestão de risco. Quanto menor essa margem, maior o risco disso aí virar prejuízo. Esse risco é maior quando você compra o boi. Mas eu não desaceleraria. Eu acho que é um ano que tende a dar resultado. Sim, é um ano, eu acho que tanto a Lígia como o Fabiano, um pouco o Adolfo, falaram bastante da questão da volatilidade, das surpresas que podem aparecer e vão aparecer. Inclusive, pega todo o abate que o Fabiano mostrou lá também, ficamos assustados com o negócio do SIGCIF. É difícil entender por que aconteceu aquele aumento no fim do ano, se veio de outros, de outros, de outro tipo de fiscalização para o SIGCIF, ou se a gente já começou a liquidar esse estoque do último ano. mas, em algum momento, a gente deve ter uma baixa. Se esse momento cair com a hora que você tem os bois para vender, não estiver redeado, é prejuízo. Então, não é o preço do milho, nem o preço do boi que justifica uma decisão. Mas, como é que eu administro isso para não perder durante o ano? Eu acredito que o segundo semestre vai ser mais seguro para vender do que o primeiro, mas pode ser que não aconteça. Na verdade, desculpa, só para complementar, eu imagino que essa pergunta tenha vindo pela questão da volatilidade e da precificação do milho que está trazendo bastante incerteza, bastante insegurança. E, na verdade, a gente tem uma psicologia que, às vezes, nos trai muito a eficiência da estratégia, que é, quanto mais apertada está a minha conta, menor a minha vontade de fazer o seguro, porque é um custo, a mais, fica menos atraente contabilmente ali, porque minha margem já está pequenininha, eu vou estreitar ela ainda mais, mas o seguro vale, inclusive, para o milho também. E aí é o que o Maurício falou, quanto menor tiver a sua margem, maior a sua necessidade de fazer algum tipo de seguro. Por exemplo, ano passado, é só para dar um exemplo prático, real, a gente começou o ano com o cliente travando margem negativa, travando um prejuízo operacional, considerando que o diferencial de base estava para a região dele, estava mais ou menos em 15%, 16%, e a gente estava considerando uma possibilidade desse diferencial ir até 16%, 17%, 18%, para traçar o pior cenário possível. O que aconteceu foi que o diferencial de base encolheu, ele fez a proteção mesmo com margens negativas, e o pior cenário possível se tornou um resultado bem legal num ano de crise como o ano passado. então a gente traça o pior cenário possível, se ele não tivesse travado, porque ele, nossa, já estou em prejuízo, vou travar um prejuízo, já escutei isso muito. Sim, pode piorar, pode ser um prejuízo duplicado, triplicado, e foi o que aconteceu, e na verdade, como a gente tinha feito o pior cenário, ele foi mais eficiente do que esperava, acabou terminando um ano bem, foi um ano bem legal para esse cara, então, esse é um exemplo. Pergunta para o Fabiano, por que os frigoríficos não pagam um prêmio justo a ponto de incentivar o pecuarista a produzir o boi de dois dentes? Mas justo é relativo, basicamente por isso, porque a gente tem uma conta para pagar também. A gente trabalha com precificação diferente dependendo do perfil do animal, e hoje já, mesmo o frigorífico que não tem de tabela uma premiação, uma tabela de premiação, na negociação, dependendo da necessidade no momento do perfil do animal, ele sabe que é animal que ele pode pagar mais ou pode pagar menos, ou deve pagar menos. Então, o boi hoje não tem o mesmo preço. Varia de frigorífico para frigorífico, de momento para momento, mas hoje, naquele negócio de todo boi vale a mesma coisa, isso já não é mais assim. Agora, o justo, o justo é aquilo que o mercado paga. Eu vou citar outro exemplo, por que não paga mais no Prêmio Europa? Muita gente vem falar isso. Por que não paga mais no boi capão? É tudo conta, pessoal, igual vocês têm a conta de vocês, aí você tem a conta. Se o mercado paga tanto, esse boi originado custa tanto, o que eu consigo pagar mais? Eu consigo pagar esse X a mais. Esse X tem hora que agrada ambas as partes, tem hora que agrada só uma delas, tem hora que não agrada nenhuma. Faz parte do jogo. Tem uma pergunta também, eu vi você dando uma entrevista dizendo que o nosso, a cadeia, precisa se tornar flexível às necessidades de mudança para o mercado. Eu queria que você explicasse melhor, justificasse o que você disse. O que eu quis dizer é que a gente tem que ser flexível, é uma obrigação hoje, dada a volatilidade, dado o aumento da exigência. Às vezes, um negócio que você fez no ano passado não é bom para você fazer esse ano. É isso que eu quis dizer. Às vezes, no ano passado foi bom engordar novilha, esse ano é melhor boi gordo, esse ano é melhor vaca, esse ano é melhor... Então, o que a gente tem é que acompanhar as exigências do mercado, acompanhar o que vem acontecendo em termos de preço, custo de produção, sentar com o seu frigorífico, que é o seu cliente final, ver o que ele está precisando, ver se dá para encaixar algum tipo de produção que atenda à necessidade de ambos e com retorno, igual eu falei. Vou dar alguns exemplos gerais. Pessoal, algumas coisas que todo mundo tem que estar no radar. Premiação Europa, normalmente melhor em primeiro semestre do que no segundo. Então, você tem um sistema de produção que você consegue ser um pouco mais flexível de produzir uma parte de gado de safra e não só concentrar tudo na entre-safra no seu confinamento, é interessante. Você vai ter mais prêmio agora. Novilha é um produto que está ganhando valor. Por quê? O Minerva, por exemplo, nunca foi grande comprador de fêmea, porque a nossa carteira normalmente é de exportação, vários mercados não aceitam fêmea porque não degola, então abate-ralau, abate-cocha, você não pode fazer com fêmea e a novilha normalmente é mais leve e você tem um aumento de custo fixo, aumento de custo na indústria, você normalmente é trabalhar com 6%, 7% menos que o boi. Essa era a realidade até então. Só que, dada a dificuldade agora de fazer Hilton, por exemplo, e a novilha tem a flexibilidade de você fazer com quatro dentes em vez do macho inteiro que é dente de leite, abrir uma janela para frigorífico habilitado o Hilton trabalhar melhor com novilha. Outra questão, igual eu falei, Chile, no caso da Europa tem que ser novilha pesada, 14 arrobas acima. Agora, Chile, por exemplo, também aceita fêmea e dá para fazer com 12 arrobas acima. E aí caiu uma carteira Chile boa em uma determinada unidade minha, ou eu faço com macho dois dentes que é raridade ou eu faço com a novilha que é até quatro dentes. É melhor eu fazer com a novilha, é mais fácil. eu tenho mais desse produto do que do outro. Então, nós temos mais facilidade para fazer com a novilha e a gente está fazendo negociação diferenciada dependendo do padrão dessa novilha, na novilha. Então, ser flexível é isso, atento às tendências, às exigências de mercado e conseguir adaptando o seu sistema, o seu modelo de produção àquilo que naquele momento pode te dar mais retorno. É o que a gente faz na indústria hoje e nós que estamos na produção, tanto a indústria como o produtor, vamos ter que fazer cada vez mais. Ficar só estanque, ó, eu só engordo o boi assim, só compro o boi em tal lugar com determinada era, mais ou menos com tal peso para entrar e ficar tantos dias no confinamento que eu vendo com tantas arroubas. Meu sistema de produção é esse. Tem ano que você vai ganhar dinheiro e tem ano que você vai perder podendo ganhar às vezes de uma outra forma. isso é que é ser flexível. Adolfo, a demanda fraca é a justificativa da indústria para não melhorar o preço da rouba do boi gordo mesmo em época de oferta baixa. A pergunta é a seguinte, onde é que estão os novos clientes, os novos consumidores da carne bovina aqui no Brasil e também no mercado internacional? Eu acho que no mercado internacional vai se destacar bastante para o Brasil a Ásia, com certeza, a China, hoje a China, mas eu acho que tem outros países do sudeste asiático, o Fabiano até comentou aí da Indonésia, outros países que podem ser bastante interessantes para o Brasil nos próximos anos. A gente tem o Oriente Médio também, que tem essa questão do abate halal, etc., que também vai muito bem com o Brasil e a tendência é melhorar. Pensando nos próximos anos, eu acho que o desafio é reabrir o mercado americano para a gente reabrir a discussão, por exemplo, com o Japão, Coreia do Sul, outros mercados que hoje o Brasil não atua, e teria totais condições de atuar aí nos próximos anos. O México, eu acho que é um país que está um pouco mais próximo do Brasil hoje, principalmente porque já é um grande cliente do Brasil para frango, é um cliente recente, mas que cresce de maneira bastante acelerada as compras de frango do Brasil, acho que isso é uma porta de entrada. A segunda questão que nos ajuda é a instabilidade emocional nas negociações do Trump, que eu acho que acaba ajudando o Brasil nesse ponto. não sei, eu acho que ele deve ter alguma estratégia por trás disso, mas, de toda forma, hoje ele é muito duro na negociação do nafta, principalmente contra o México, e a gente vê muito o México olhando para o Brasil como uma alternativa, não só para proteína, mas para grãos e outros produtos agropecuários, que eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade de parceria aí com o México. Em relação ao mercado interno, eu acho que a geração, os novos consumidores de carne, é a geração nova, eu acho que a gente tem um consumo bastante maduro na nossa geração, nos adultos, etc., mas eu bato nessa tecla porque eu acho que vem um pouquinho da questão da flexibilidade também que o Fabiano colocou, da questão da gente ter a capacidade de sair um pouco do nosso dia a dia para enxergar as oportunidades, não só que estão acontecendo à nossa volta, mas aquelas que podem acontecer no futuro, e a gente vai ter que se comunicar muito melhor, eu sei que eu volto nesse ponto sempre, mas é uma preocupação, a nossa cadeia precisa olhar um pouquinho a questão do consumidor um pouquinho mais de perto, o Fabiano acabou de comentar, só pegando o gancho, o Chile tem determinados momentos que tem tal exigência, o Irã tem determinadas exigências, na verdade é o consumidor que manda na gente, essa é a verdade, o consumidor ele decide o que ele quiser, ele muda de opinião rapidamente, é influenciado por diversas fontes de informação, ele vai ter o seu pedido para o frigorífico, que vai ter o pedido para o produtor, que vai ter a sua demanda para as consultorias, para os bancos, para os mercados futuros, ou seja, se a gente não tiver antenado nesse novo consumidor de proteína animal que está se desenhando mais exigente, mais conectado com as informações, que vai querer, por exemplo, eu estava comentando aqui com o Maurício essa questão do indicador, a tendência é que com a tecnologia, com as startups que estão surgindo, no agro inclusive, que estão entrando para o agro, que esses registros das transações, etc., sejam muito mais volumosos, vamos dizer assim, e que melhore bastante esses indicadores, eu acho que esse não vai ser um problema do mercado nos próximos 5, 10 anos, pelo menos a minha visão é que a gente vai ter muito mais tecnologia disponível para o agro dentro das fazendas, que vai nos ajudar a ter indicadores de preços muito melhores e de rastreabilidade muito melhores, é uma questão agora de a gente receber essas tecnologias, azeitar, testar e usar, mas é um pouco disso, a gente tem que olhar a tendência e lembrar que o consumidor é que está na ponta e ele que manda no resto, não é que a gente brigar em nenhum momento, a gente tem que se comunicar em conjunto com o consumidor, simplesmente para entendê-lo melhor e atendê-lo melhor como consequência. Alguém cita o que o Maurício disse de uma tendência de confinamento de 4,8 milhões de cabeças? Não, é 1,8. Na verdade, é o abate. Temos 1,8 milhões de cabeças. Aqui a tendência de confinamento é 4,8 milhões de cabeças. O Fabiano falou em aumento de abates em janeiro, fevereiro também, na palestra, e ele pergunta... Vai dando, desculpe. Pois não. Só a gente tem uma pesquisa que a gente já identificou 4,5 milhões. O nosso número é de 5,2 milhões indo para 5,3 milhões para esse ano. É tendência. Nós ainda vamos checar isso a campo, mas é um número de confinamento, envolve também a terminação intensiva pasto, que é uma quantidade menor, mas é um número que vem crescendo ano a ano. Desculpe, só para ficar claro a questão do dado. E aí, em função disso, ele pergunta como é que fica o ágio do boi magro em relação ao preço do boi gordo? A Lígia pode também... Pergunta para você, Maurício. A Lígia quer responder também. Fala, fala. Projeção para o ano tem queda do ágio do boi magro em relação ao boi gordo. Fica mais interessante pôr um boi magro no confinamento confinamento e terminar um boi gordo esse ano, nesse momento. Mas, dependendo de como o mercado se comporta, isso pode mudar. Mas, hoje, a gente tem uma tendência de melhoria da relação de troca. Me preocupa o perfil de abate do ano passado, que o Fabiano falou meio por cima aqui no CIF. mas, se você pegar, além do estoque de fêmeas, típico do momento que a gente vive do ciclo pecuário, as irmãs novilhas que foram abatidas em relação aos machos, mostra que nós também deixamos muito macho para esse ano. Que peso que esses machos estão. Algumas regiões não tivemos dificuldade para tirar boi das fazendas. Então, tem muita coisa que está acontecendo que a gente não consegue saber. Então, pega toda... Em um ano, é muito peso que pode estar ou não esses animais que vão entrar no mercado. Dependendo da categoria que eles entrem agora, eu posso, inclusive, melhorar essa relação de troca, comprando melhor o boi magro nessa entrada de seca. E, lá na frente, caso a economia se recupere mais do que a gente espera, caso as exportações voltem, esse aperto que é verdade, não é choro do Fabiano, os frigoríficos realmente estão apertados, todos os indicadores mostram isso nesse momento, se isso aliviar lá na frente, a gente tem o gráfico típico que a Lígia mostrou lá, não lembro agora se foi o Fabiano, do perfil de sazonalidade intraanual. E fica interessante. Desculpa, Lígia, te cortar. Imagina. Fora isso, tem a própria questão de tendência de longo prazo e de formação de estoque que a gente criou dentro do ciclo pecuário. Então, em 2015, 2014, vocês vão lembrar, a gente falava em apagão de bezerro. Então, era a época de escassez de oferta de reposição. Nisso, a gente pode jogar uma tendência maior dentro do boi magro também. Hoje, a gente já não fala mais disso. Hoje, a gente já tem uma oferta maior de bezerro, a realidade mudou, a troca mudou, a relação de troca mudou e, dentro disso, o boi magro vem acompanhando na esteira. O início da operação obzerro, o boi magro vem na esteira. Então, dificilmente, a gente vai ver um aperto do ágio. Eu acho que ele tende, na verdade, a se regularizar dentro de uma retenção de fêmea, que é o que a gente teve nos anos anteriores e agora a gente está invertendo. Pergunta, qual vai ser o impacto após o Brasil ser considerado livre de febre aftosa com vacinação? Vai ser agora, em maio, em Paris. Adolfo, pode responder também. Acho que até é mais para o Fabiano essa. Só a minha opinião para ajudar aí. Eu acho que nós estamos vindo em um ciclo que é difícil mensurar o impacto ou que vem da competência da negociação e do esforço dos últimos anos. Então, pega todos aqueles mercados que estão para reabrir, para voltar, é difícil avaliar. Essa é a minha visão hoje. Eu acho que a gente vem em uma toada crescente de aumento de importância. a crise da carne fraca no ano passado ajudou a mostrar que a falta do Brasil no jogo aumenta a inflação mundial. Então, tudo isso aí vem ajudando a gente a manter essa curva. Acho que vai ser bem difícil a gente separar uma coisa do outro, mas é evidente que é positivo a gente mudar o status sanitário. Bom, assim, uma opinião pessoal. em termos de abertura de mercado, eu acho que o impacto é pequeno. Ele é positivo, obviamente, você melhorou o seu status sanitário, então, ruim não é, mas ele é pequeno, porque, como o Maurício falou, a gente vem em uma crescente de abertura de mercados, conseguindo negociar alguma coisa, abriu os Estados Unidos, que é um mercado extremamente exigente com relação à vacinação, que pode ser uma porta de entrada para outros. E lembrando que a maior parte dos países que não aceitam carne de animais oriundos de vacinação também tem um outro perfil de demanda em termos de carne. Estados Unidos não, porque leva muito corte para hambúrguer, mas a Coreia do Sul, por exemplo, é um outro tipo de animal que a gente teria que produzir. Enfim, é positivo, mas o impacto eu acho que ele é reduzido perto do que a gente já conseguiu fazer considerando o nosso atual status sanitário. agora eu acho que tem um impacto econômico interessante. Não só, não estou falando de parar de vacinar, porque a vacina é relativamente barata, mas hoje se perde muita carne em função de abscesso vacinal. Está muita carne em função de abscesso vacinal. Então, o impacto econômico pecuarista é bom, é menos desconto lá para o frigorífico também, vai perder menos no retalhamento de corte que a gente tem que fazer e diminui o risco de você estar com o mercado aberto e de repente fecha por conta de problema de abscesso vacinal, como foi o caso dos Estados Unidos. Então, no geral, desde que a gente esteja com o risco de não entrar uma afetosa de fora bem controlado, no geral é um impacto positivo. E eu queria dar algumas informações que está acabando o tempo, só de alguns dados que meus colegas falaram na palestra deles, para eles começarem a considerar de quem está na indústria. O Adolfo mostrou a relação de troca com o Bizerro e ainda falou que usualmente ainda se usa 17 arrobas, que sabem que não é mais isso. No ano passado, a média de macho que morreu no Minerva foi 20 arrobas, a média do ano, considerando todas as nossas unidades. E sobre confinamento, semi-confinamento, e o Adolfo também, no ano passado, 70% do gado que morreu no Minerva passou no coxo, 70%, seja suplementação estratégica, semi-confinamento, confinamento a pasto ou confinamento tradicional, 70%. Talvez porque a gente tem um perfil de compra de gado de produtores com mais tecnologia, até porque a gente tem ferramentas de gestão de risco, talvez onde estão alocadas as nossas plantas, porque a gente tem muita planta em região forte de confinamento, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, mas, por exemplo, os números da Rondônia me surpreenderam bastante. Metade do gado que a gente abateu na Rondônia, metade passou no coxo. Onde ainda está para trás é o Tocantins. Aí é mais o perfil que você mostrou nível Brasil. Deixa eu só colocar uma coisa, Fabiano, interessante, gente, uma estimativa para... Nós já estamos partindo, infelizmente, para as considerações. Só o número de confinamento em Rondônia, a hora que a gente pesquisou, nós achamos quatro vezes mais do que era a nossa estimativa. Lá está acelerado mesmo. Desculpa, Zaidan. Vou propor aqui um exercício para todos, para a gente encerrar, já agradecendo a todos que acompanham e também o pessoal que está em casa acompanhando a transmissão do canal do Boi. Amanhã, cedo, no Bom Dia Produtor, voltaremos com as transmissões ao vivo aqui do Ribeirão Shopping. O exercício é o seguinte, vem uma pergunta do Rodrigo Meirelles. Ano de eleição, alguns pré-candidatos já apareceram, outros são, devem aparecer. Há como traçar um cenário para o agro, para cada uma das possibilidades para a presidência da República? É um exercício bom e vocês vão ter que responder rapidamente até um minuto. Não, não pode levar para casa, não. Vamos começar lá com o Adolfo, fonte do Rabobank. Por favor. Bom, para cada um dos candidatos é um pouco difícil de traçar o cenário. eu acho que o agro no longo prazo, independente de quem for o presidente nos próximos quatro anos, vai ter o mesmo destino, vamos dizer assim, no Brasil. É um destino muito promissor no meu ponto de vista. Eu acho que é do ponto de vista de quem estuda o agro mundial, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é o primeiro ponto de discussão de qualquer investidor internacional quando se fala em agronegócio de longo prazo. E eu acho que isso não muda de forma alguma com um candidato mais à esquerda ou mais à direita. Agora, é claro que, no curto prazo, isso traz bastante incerteza em relação a câmbio, em relação ao mercado de trabalho, em relação ao investimento internacional, etc. Isso pode ter algum impacto pontual. A minha aposta, que é a do banco oficial do nosso economista-chefe, o Maurício Orenge, é que o vencedor dessas eleições será, não vou falar nenhum nome, na verdade, será alguém que vai manter uma agenda reformista no sentido de ajuste fiscal, no sentido de trazer investimento internacional, retomar o grau de investimento que nós perdemos. E isso é muito positivo porque traz um ambiente de mais estabilidade para investimentos e para planejar longo prazo. Essa é a nossa aposta. Maurício? Eu concordo com a visão do Adolfo, elevou o nível do debate em relação a esclarecimento. Então, você vê que muita gente está sendo mais esclarecido em cima desse sentido. Mas eu vou alertar um risco que eu acho que a gente está correndo muito grande. Independente dos lados que a gente escolha, se a vitória for de um candidato embasado em populismo, nós vamos ter problema. Lígia? É perfeita a ponderação. Então, acho que assim, acho que a pergunta não é sobre quem vai ganhar, a pergunta é sobre o perfil do candidato em relação às perspectivas para o agro. Eu acho que o que o agro deveria buscar, e aqui eu acho que entrou uma pergunta muito boa, porque falta a gente discutir isso para racionalizar os pontos que têm que ser absorvidos, que eu acho que seria excelente o que a gente deveria buscar dentro do perfil de candidato que existe, são agendas reformistas e liberais economicamente. Então, isso é para a gente conseguir retomar o que nós perdemos aí nos últimos, eu colocaria, há 15 anos, a gente perdeu bastante espaço nesse sentido, transformando aí necessidades enormes em torno de legislação tributária, questão trabalhista, questão ambiental e todo esse peso que recai diretamente em cima da gente. Então, eu acho que qualquer candidato que traga agenda reformista e liberal se aproxima do que a gente precisa e, consequentemente, se aproxima da realidade brasileira e aí se torna menos populista. acho que a gente consegue formar em um todo. É, obviamente, que é sempre uma corrida louca, mas, talvez dê para a gente identificar isso dentro das propostas. Fabiano. Bom, o agro vai bem quando a gente tem expansão do comércio internacional e quando a economia doméstica está forte, porque aí a gente registra também expansão de consumo doméstico. Então, é isso, a gente precisa que o próximo presidente seja um presidente reformista e liberal e fugir do populismo. É basicamente isso. Se a gente for para esse caminho, a gente vai bem. Se for para o outro, vai mal. Isso aí. Muito obrigado a todos. Eu vou voltar agora aos estúdios do canal do Boi, em Campo Grande, com você, Renata Ferreira. Zaidão, obrigado pelas informações. Amanhã você volta com mais informações direto aí de Ribeirão Preto, no centro de eventos, onde acontece mais uma edição do Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica da Coã, Consultoria, em parceria com o Canal do Boi. A gente vai para o próximo bloco, imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília, leilão virtual, gado de corte da Leilossate. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta, agora com o fechamento do mercado financeiro. Vamos até a Bolsa de São Paulo com o Walter Puga Jr., que traz o fechamento aí do dólar e também a cotação do milho para esta quarta-feira. Boa noite para você, Puga. O dólar teve leves oscilações aí de olho no mercado externo, é isso mesmo? É isso mesmo, você falou bem. Há uma discussão hoje mundial, as relações no mercado são alteradas já há alguns dias por conta da decisão do governo americano de sobretaxar aço e alumínio, tudo isso repercute no mercado. Bom, o dólar operava volátil frente ao real, ensaiava até uma alta, os investidores ficaram tensos hoje no Brasil com essas medidas protecionistas do presidente Donald Trump agora contra a China. Há uma discussão entre o governo americano e a China, participação no mercado, sobretaxas a produtos chineses. Bom, os rumores são de que os Estados Unidos pretendem adotar mesmo novas barreiras, contra produtos chineses. Isso aumenta o risco de uma guerra comercial, uma guerra mundial no comércio. Isso tudo vai provocando alterações no comportamento dos operadores do mercado, por isso de olho na informação. E veja como fechou o dólar. No final do dia, nós tivemos frente ao real uma oscilação muito pequena, uma leve queda de 0,06%. O dólar encerrava acima de R$ 3,26, mais a R$ 3,26, mais R$ 10. Essa questão com a China é que pesa hoje no mercado internacional, portanto, nós tivemos alguma variação, mas o mercado já se acomoda, veja, em valores acima de R$ 13,25. Então, nós temos aí o dólar na faixa de R$ 13,25, mesmo com essa queda ainda a R$ 13,26, de olho na informação, porque o mercado vai ter uma alteração acentuada daqui para frente por conta dessas discussões. Repetindo, Donald Trump sobretaxa minério de ferro e alumínio e, além disso, pretende sobretaxar produtos chineses. Tudo isso causa uma preocupação no mercado. No que diz respeito ao agronegócio, vamos agora acompanhar o que ocorre no mercado no milho, porque, veja, milho, segundo o indicador CPEA, continua com preços firmes, a R$ 42,93 a saca, perto da estabilidade, considerando os valores médios apurados pelo CPEA ontem, 13 de março. Hoje, fechou com R$ 0,01 na média acima, ou seja, praticamente estável. Mas veja que milho tem tido uma forte valorização no mercado, isso acontece, segundo o CPEA, no Brasil, no mercado físico, mas não é muito diferente quando falamos de milho negociado fora do Brasil. Tendo como referência milho negociado aqui, nós tivemos um ajuste negativo hoje. Então, o mercado futuro sinaliza um valor mais baixo, mas repare que no vencimento mais curto, dada uma oferta menor de milho no mercado nesse período, os operadores de mercado acompanham, na verdade, o trabalho dos produtores voltado para a soja, milho fica em segundo plano, por isso nós temos essa pressão, vamos dizer, de alta nos preços que você tem também no mercado futuro, não só no mercado físico. Veja, o contrato de março subiu mais de 0,5%. Ontem já estava acima de R$ 43, hoje subiu mais. No ajuste da Bolsa, foi a R$ 43,28 a saca. Então, tivemos uma alta de mais de 0,5%. No entanto, nos últimos negócios, já retorna a faixa de R$ 43,00 a saca, R$ 43,01 a saca, valor do último negócio aqui no mercado futuro. Agora, há um ajuste já com perspectiva de baixa para o mercado futuro, de olho mais adiante. O contrato de maio estava acima de R$ 41,00 a saca ontem, hoje já fechou a R$ 40,46 a saca, já perdeu mais de 1,5%. Terminava agora nos últimos negócios com uma queda um pouco menor, R$ 40,25 a saca. Já o contrato de julho perdia quase 1,20% da faixa de R$ 38,93, caiu para R$ 38,47, não há negócios agora no final da tarde, portanto, teve uma baixa de 1,18%. E o contrato de setembro, que estava perto de R$ 37,00 a saca ontem aqui na Bolsa, fechava R$ 36,85, perto de R$ 37,00, recuou hoje para R$ 36,54. E agora há pouco caía mais. Nos últimos negócios, no chamado pós, no after hours, depois do fechamento da Bolsa, negócios com valores um pouco mais baixos, que já contam para amanhã. Repare que a coluna últimos negócios mostra valores de negociação no mercado futuro, que já contam para amanhã. portanto, o mercado deve abrir com os valores que você tem agora na tela, valores do último negócio. E essas são as principais informações até este momento. Eu, daqui a pouco, eu volto, nós vamos falar ainda de boi gordo, vamos falar de bezerro, eu tenho mais informações. Agora é com você, Renata. Combinado, pulga. Agora a cotação do milho em todo o país. E hoje à noite tem transmissão ao vivo pelo canal do Boi, a partir das oito e meia, daqui a pouquinho, horário de Brasília, do leilão Gado de Costa e da Leilossate. a gente sai para o próximo bloco e mais imagens de algumas dos animais que estarão em ofertas hoje à noite. A realização é da Leilossate, animais para cria, recria e também para engorda. As informações já no próximo bloco, nós já voltamos. Pecória BR de volta, agora com a previsão do tempo para o centro-norte do país. Juliana Rezende. No decorrer desta segunda quinzena do mês de março, a expectativa é de instabilidades tropicais ganhando intensidade na metade norte do Brasil. Essa condição já vem acontecendo de chuvas persistentes tanto na região norte como também no interior do nordeste, tanto que a disponibilidade hídrica do solo segue mais elevada na maior parte. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva abrangente. Dessa vez, o volume de água segue mais significativo na região norte, avançando um pouco pelo interior do nordeste. Volume de água que pode alcançar em torno de 50 milímetros. Ao longo da segunda semana, entre o período do dia 20 até o dia 24 de março, instabilidades ainda seguem bastante abrangentes na região norte e ainda seguem avançando também pelo interior do nordeste. Apenas a Bahia que ainda deve seguir com chuvas mais fracas e também com baixo volume de água. Mas é ao longo do terceiro e último período, mais para o finalzinho do mês de março, que as instabilidades voltam a ganhar bastante intensidade na região norte. O calor e a umidade do ar acabam intensificando as pancadas de chuva. E aí, por conta disso, tem previsão até de temporais entre o Amazonas, Pará, onde o volume de água pode alcançar até 70 milímetros em apenas cinco dias. As chuvas ainda acontecem de maneira bastante significativas entre Tocantins, Maranhão, Piauí e agora volta a chover com mais intensidade na faixa oeste da Bahia. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva persistente na metade norte do Brasil e conforme nos aproximamos do final do mês de março, essas instabilidades tropicais ganham cada vez mais força, mantendo o solo com bastante umidade para o crescimento dos pastos da região. E por aqui, a gente volta a falar sobre informação, informação de negócios, oportunidade, investimento para você, produtor. Neste domingo, a partir das duas horas da tarde, horário de Brasília, o canal do Boi transmite o leilão virtual Catayama e parceiros que coloca à disposição no mercado 2 mil animais. E direto de Arassatuba, no estado de São Paulo, na sede da Central Leilões, Gustavo D'Ângelo tem mais informações. Olá para você que está acompanhando a nossa programação, estamos chegando para destacar os eventos que movimentam a agenda de negócios aqui da Central Leilões. Sempre grandes oportunidades para você fazer bons investimentos. A gente vai destacar dois eventos que acontecem essa semana que são assinados pela Catayama Pecuária. Para me ajudar nessa empreitada, estou aqui com o Guilherme Furtado, gerente comercial da Central Leilões. Guilherme, vamos começar então falando sobre o dia de campo nessa sexta-feira, né? Isso aí, um evento que vai estar mostrando o trabalho de seleção da Catayama Pecuária lá na Fazenda Campo Triste em Três Lagoas, mostrando todo o processo de seleção para a obtenção desses produtores que a Catayama comercializa todo ano. Lembrando que a gente faz o evento da Catayama com 550 touros, né? E de liquidez total, o pessoal sempre muito contente com essa mercadoria. E nesse dia de campo o Catayama vai estar mostrando um pouco desse processo de obtenção desses reprodutores e também o trabalho com precocidade sexual em novilhas, enfim, uma infinidade de material que vai estar sendo ofertado, que vai estar sendo mostrado lá na Fazenda Campo Triste, mostrando todo esse trabalho de seleção que a Catayama conduz. Exatamente. A Catayama aí preparou uma programação especial, né? O tema Pecuária de Ciclo Curto, Precocidade Sexual de Novilhas, onde o time da Catayama vai estar colocando aí, apresentando esses resultados durante as palestras e no final aí apresentando os animais para o pessoal que estiver participando ver na prática realmente os resultados de todo esse foco em precocidade sexual. Agora a gente fala sobre o leilão, né? O leilão virtual Catayama e Parceiros etapa Corte, que em oferta são 2 mil machos e fêmeas nelore, cruzamento industrial, animais filmados nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Esse evento acontece no domingo, dia 18, a partir das 14 horas, né? Exatamente. Com transmissão do canal do Boi, com uma oferta muito boa de garrotes, tanto garrotes para recria como garrotes já prontos para coxo também. A gente está vendo aí uma garrotada. Então são animais que vêm desse mesmo trabalho de obtenção dos reprodutores da Catayama, são animais que também vão em oferta. Um detalhe, Gustavo, que entrando no site nosso Vendo o Catálogo, lá você vai ter informação de pais dos touros, tá? O tanto que é preciso as informações desses produtos que vão à venda, você tem data de nascimento e os pais de cada um, sendo que é 100% de inseminação e oriundo do programa de melhoramento genético da Catayama, né? Então, é um gado de extrema tecnologia que você vai estar adquirindo nesse domingo que vem desse trabalho de seleção e melhoramento genético da Catayama. É, a Catayama sempre preocupada em colocar animais realmente diferenciados, né, no mercado, oferecer o que há de melhor realmente para quem busca animais de boa qualidade, né? Em outras participações eu estava comentando com você no acionamento que a gente vem fazendo com o pessoal que já comprou desses animais, Gustavo, e o retorno positivo que tem eles falando que o gado realmente responde como vai bem esse gado com desempenho de resultado aí que é necessário para gado de terminação precoce. Legal, Guilherme. Então, fica o convite para todo mundo que está acompanhando a gente dia de campo na sexta-feira dia 16 a partir das 9 horas da manhã e o leilão no dia 18 domingo a partir das 2 horas da tarde com transmissão aqui pelo canal do Boi. Mais informações é só entrar em contato aqui com a Central Leilões e também com a Catayama, né, Guilherme? E também entrar no nosso site, Gustavo, ver todos os lotes que já estão lá, todas as informações que eu disse estão lá disponíveis para estar baixando o catálogo e vendo todas as informações com peso, localidade, tudo certinho de todos os animais não só da Catayama mas também dos outros parceiros desse leilão. Legal, obrigado, Guilherme. Vamos deixar então o contato da Central Leilões centralleilões.com.br ou 18-3608-0999 Voltamos à programação. É, e hoje à noite a partir das 8h30 tem leilão aqui no canal do Boi a partir das 8h30 horário de Brasil leilão virtual gado de corte da Leilossati quem bate o martelo hoje à noite é a Eder Benite Catatal que já está aqui com a gente boa noite para você, Eder. Boa noite, boa noite Renata boa noite amigos de todo o Brasil boa noite a você que acompanha toda a programação do SBA e o Pecuária BR e poder realmente falar desse trabalho que a Leilossati realiza hoje daqui a pouquinho pelo canal do Boi serão ofertados machos garrotes uma garrotada que ela vai de 14 a 15 meses garrotada sobre dentro olha essa anuvilhada na tela tá certo esse gado que o amigo que está acompanhando nesse momento são anuvilhas são alguns lotes que serão disponibilizados para vocês daqui a pouco pelo canal do Boi é o virtual de corte Leilossati uma oportunidade também pela qualidade dos animais que eu vou ter o prazer de estar apresentando para vocês capricho critério oportunidade boa tudo isso é para que o amigo realmente possa fazer o bom negócio é o virtual gado de corte Leilossati as 20 e 30 canal do Boi imperdível aí agora vamos falando de machos né eu mostrei as fêmeas dona Renata agora é uma garrotada para que você realmente possa fazer o bom negócio a 75 km de Campo Grande na rodovia MS40 na região sentido três barras tá aí essa oportunidade mais do que especial é para você que está em casa você que está assistindo você que está aproveitando para fazer o bom negócio não pode perder porque qualidade e genética tem de sombra e é o que vai acontecer hoje no virtual de corte da Leilossati as 20 e 30 canal do Boi então você não pode perder o bom negócio a grande oportunidade de bons negócios para vocês amigos de todo o Brasil daqui a pouquinho eu estarei em definitivo com vocês pelo canal do Boi é com você Renata tá certo bom trabalho para você sucesso neste leilão de hoje à noite 8h30 horário de Brasília virtual gado de corte Leilossati a gente volta agora para a Bolsa de São Paulo com Walter Puga Júnior que traz os preços agora atualizados do bezerro também do boi gordo mas antes tem novidades aí nova linha de investigação da operação carne fraca é isso mesmo né Puga é isso mesmo Renata a notícia não é boa o ministro da agricultura Blairo Maggi ele já anunciava ontem que novas linhas de investigação sobre o sistema sanitário do país referente aí aquela operação carne fraca podem ainda chacoalhar foi o termo do ministro o Paraná isso por conta da delação premiada da ex-superintendente da pasta no estado ou seja superintendente do ministério da agricultura lá no estado do Paraná ela fez uma delação premiada e isso pode causar algum tumulto no mercado o ministro ao responder sobre a possibilidade da polícia federal deflagrar novas fases da operação carne fraca a mais recente foi agora a operação trapaça o ministro disse que deve haver ainda várias linhas abertas de investigação sem deixar claro se haveria ou não mais uma etapa mas ele já prepara o pecuarista o produtor lá do Paraná segundo ele existe uma preocupação com o Paraná e na hora que isso vier a público ele comentou pode chacoalhar o estado também ele comentava isso com jornalistas ontem antes da abertura do Fórum Econômico Mundial da América Latina portanto uma nova linha de investigação já é aguardada pelo ministro da agricultura consequência da operação carne fraca agora como isso repercute no mercado já há alguma preocupação e o mercado futuro já sinalizava hoje no longo prazo um movimento de baixa já preocupado com perspectivas negativas lá na frente mercado futuro costuma reagir rapidamente a qualquer especulação é um mercado especulativo portanto tudo que pode ocorrer no futuro já reflete nos preços aqui na B3 mas você acompanha comigo agora fechamento dos negócios nos principais mercados que trabalham com gado vamos lembrar que o mercado físico do boi gordo hoje voltou a apresentar preços estáveis entre estabilidade e acomodados nesta quarta-feira segundo o Fernando Henrique Iglesias de Safras e Mercado o impasse entre os pecuaristas e os frigoríficos persiste sem sinais de alteração pelo menos no curto prazo para esse panorama em São Paulo preço em média segundo o Safras e Mercado 147, 148 arroba estável portanto Minas Gerais 140 reais arroba Safras e Mercado apurava também que no Mato Grosso do Sul na região de Dourados preço de negociação na média 135 reais arroba e no Mato Grosso ainda na faixa de 134 reais arroba agora enquanto Safras e Mercado constatava em diferentes regiões preços próximos à estabilidade você verá já já que o mercado sinaliza um movimento de baixa e começando pela média dos negócios apurados pelo CPEA lá no Mato Grosso do Sul lá no Mato Grosso do Sul aí no Mato Grosso do Sul não Renata com queda para os preços médios de bezerro mas recuando para 1.179 reais e 18 centavos a arroba uma queda de pouco mais de 0,5% e no mercado de boi gordo bom boi gordo considerando aí São Paulo 145 reais a arroba em média também uma queda uma queda de 0,45% não foi diferente com o mercado futuro boi gordo já tende a um movimento de baixa mas nos vencimentos mais longos repare boi gordo para maio e para outubro março ainda preços firmes a 145 reais e 10 centavos arroba no fechamento da bolsa no entanto nos últimos negócios agora há pouco 144 reais e 75 centavos arroba já pega uma curva de baixa os contratos de abril subiram também foram a 144 e 30 no ajuste da bolsa mas repare a segunda linha na tela do seu televisor na coluna últimos negócios comparando com o ajuste atual já temos um movimento de queda valor de 143 reais e 55 centavos arroba e o boi para maio subiu ou melhor tinha um movimento de alta a 143 e 70 caiu agora para 143 e 40 mas mantém cotação estável nos últimos negócios a 143 reais e 40 centavos arroba e o dia encerra com o contrato de outubro ainda acima da faixa de 150 reais arroba apesar de uma baixa de 20 centavos de real por arroba no mercado futuro considerando aí ontem e hoje a perspectiva é de pressão mas não é uma pressão tão acentuada como a princípio poderíamos esperar portanto vamos esperar para conferir agora o andamento do mercado nos próximos dias e as perspectivas os resultados dessa operação carne fraca que o ministro já sinalizou podem chacoalhar produtores lá no Paraná são as principais informações de hoje eu encerro por aqui a nossa participação ao vivo da B3 da Brasil Bolsa Balcão eu volto o sinal para Campo Grande Renata tá certo Puga obrigado pelas informações o Pecuária BR fica por aqui para você uma ótima quarta-feira bom início aí de quinta-feira amanhã com um bom dia produtor aí na cobertura ao vivo aí do décimo terceiro encontro com o Finamento de Gestão Técnica e Econômica obrigada pela companhia fica agora na companhia de Adriano Edival com o Nabatido do Martelo tchau tchau